os principais erros de coteleiros iniciantes aqui acompanha que hoje estou trabalhando aqui na oficina resolvi falar com vocês sobre os detalhezinhos uns erros que eu já cometi que alguns de vocês já cometeram e comentaram também e assim vocês evitam de cometer esses mesmos problemas primeiro erro veio aqui do joão vitor cardoso ele comentou lá no instagram não calcular o custo de produção das lâminas cada faca tem um valor diferente se você vai fazer uma lâmina você tem que contar o preço dos materiais que você gastou talvez você precisou comprar isso daqui no ferro velho ou talvez esse metal que você vai usar aqui você ganhou mas o próximo que você vai precisar você vai precisar comprar então você precisa contabilizar esse valor às vezes a lâmina tem outros materiais como o caso dessa daqui ó que tem uma guarda de latão não vou tirar aqui da sacola mas é você precisa contabilizar porque o latão é caro os pinos a cola que você vai utilizar todo o material e o seu trabalho precisa ser contabilizado para você não tomar prejuízo não adianta se você for fazer uma faca e vender ela a prejuízo de custo você vai estar trabalhando de graça próximo erro foi o cassio glc lá do instagram também falou não tomar o tempo de fazer ou comprar uma boa tenais isso aí é muito importante eu demorei um pouco para perceber isso e foi um erro que me prejudicou bastante quando você tá mexendo com a lâmina na forja você não consegue ficar tirando ela com alicate você queima sua mão sem contar que se você for forjar alguma coisa você precisa ter mais resistência ao segurar a peça então é muito necessário que você tenha tenha as boas eu ganhei essa tenaz aqui ó que me ajudou bastante para pegar barras chatas a maioria das facas consigo pegar com ela depois eu fiz essa daqui que é uma de pegar coisas quadradas mais e redondas muito boa também e eu fiz uma outra também que é bem específica para faca só que ela quebrou os pedaços ali ó eu acho que a forma como eu forjei ela ela não suportou aí ela quebrou tá ali eu tenho que fazer de novo mas algumas tenazes mas de qualquer forma tem uma boa tenaz para evitar acidente para aumentar sua produtividade o caso também comentou lá sobre afiação quando a gente afia uma faca se você aqueceu demais ela perde a têmpera eu uso nesse caso essa pedra aqui ó que ela é um rebolo que roda em baixa velocidade e também tem resfriamento de água aqui dentro essa pedra está sempre úmida isso aqui faz uma diferença muito grande para a lâmina não aquecer mas se você for utilizar é uma pedra que não tem resfriamento você vai precisar ficar molhando a lâmina sempre por exemplo se for afiar a faca nenhuma lixadeira de cinta você sempre vai ter que mergulhar a faca na água passou um pouquinho mergulhe na água porque senão ela vai esquentar e vai perder a têmpera a lâmina fica azulada outra coisa também é utilizar o estrope de couro você tem que ter um estrope de couro fixa ele na mesa passa ali um uma pasta verde e aí você consegue fazer o polimento do fio melhora bastante você alinha o fio faz com que a lâmina corte muito mais o diogo também deu uma dica aqui fazer com telaria em casa isso aí é um negócio complicado tá é tem gente que tem espaço suficiente para fazer mas eu particularmente acho muito ruim você trabalhar em lugar fechado igual eu tô aqui em um lugar aberto então tem muita coisa que dá muita poeira por exemplo hoje eu tava desbastando aqui esses cabos e se liga na quantidade de pó que tem aqui ó tá vendo tudo isso aqui é pó olha o chão como é que tá vendo a o chão não é marrom ele é escuro e olha só isso aqui é tudo pó de madeira vai até lá em cima e tudo aqui tá cheio de pó de madeira porque aqui eu tenho um fluxo de ar bom o vento vem dali e leva sujeira embora agora imagina se eu fizesse esse tipo de trabalho dentro de um como dois por dois três por dois que que é virar isso aí e virar uma sujeira desgramada olha a máscara como é que fica a máscara olha aqui ó é uma máscara muito boa recomendo que vocês utilizem máscaras boas para trabalhar ela fica cheia de poeira cara imagina se eu tivesse um lugar fechado que não levar essa sujeira para longe e me prejudicar bastante eu não ia conseguir trabalhar direito sem contar que foi o caso dele falou lá briga muito com a mulher porque faz uma sujeira uma barulheira danada essa ferramenta que faz muito barulho então se você tiver um lugar separado de casa é melhor tá principalmente aí se fosse para mim trabalhar com isso aqui na cidade numa casa fechada cara com certeza os vizinhos e um perturbar porque eu ia ficar o dia todo fazendo barulho com isso e aí imagina se tivesse alguém uma parede aqui alguém dormindo desse lado aqui ó e eu com essa esmerilhadeira ligado cara não dá isso daqui faz muito barulho muita sujeira então precisa de um lugar que tem espaço suficiente se você não tiver beleza mas se você for trabalhar só com isso você vai precisar de um lugar maior no lugar mais aberto próximo erro fazer furo em faca temperada olha não dá certo até uma lâmina que não foi temperada mas você não normalizou ela se for um aço reciclado você vai ter muita dificuldade de furar essa lâmina que por exemplo de lâmina de tear é um metal extremamente duro ele tem muito carbono se eu pegar uma peça dessa daqui quiser furar ela sem normalizar eu já não consigo talvez um furinho fininho até vai mais um furo mais grosso não vai e aí você às vezes quer pegar uma uma lâmina e furar ela depois de temperado beleza nesse caso até vai se eu temperar a lâmina só que no fio e deixar o cabo sem temperar eu consigo furar depois mas se eu temperar o cabo junto não dá pra furar isso aqui você vai queimar suas brocas e é melhor você evitar esse tipo de problema um outro erro muito comum é não fazer o revenimento da peça a pessoa faz a têmpera e ela decide que não vai mais fazer o revenimento porque dá mais trabalho que ela já a lâmina parece que está bonita e aí cai no chão e quebra então é importante faça todos os tratamentos térmicos de uma lâmina um erro também que eu vejo naqueles programas de pessoal fazendo faca lá do do history eles primeiro forjam a lâmina e aí temperam ela imediatamente e aí não faz o desbaste o desbaste faz depois da têmpera isso é muito perigoso porque quando você está fazendo desbaste você está tirando muito material está fazendo muito atrito e nesse momento a lâmina vai esquentar então pra você conseguir manter aquela tempra intacta você vai ter que esfriar muitas vezes você esqueceu uma vez de resfriar a lâmina ali esquentar um pouquinho mais você perde sua têmpera então o que eu recomendo faça o desbaste antes deixa a lâmina desbastada só com um milímetro que espessura e então é que você passa é pra têmpera não vai fazer tempo antes de desbastar também sobre desbaste o que acontece muitas vezes é que devido à dificuldade de fazer o desbaste desbaste é um serviço pesado difícil a pessoa acaba fazendo o desbaste muito estreito esse daqui eu a meu ver numa faca de quatro milímetros quatro milímetros e meio é o mínimo se você se eu fizesse aqui metade dessas dessas espessuras aqui do desbaste dessa largura ficaria muito estreito e o ângulo aqui de corte e ficar muito grosso a faca não ia cortar direito então quanto mais alto você fizesse desbaste mais pra cá mas a faca vai cortar então se for fazer uma faca de churrasco uma faca de cortar comida é melhor que ela vem aqui pra cima porém você pede resistência porque está tirando material por isso que uma faca de sobrevivência ela precisa ter um desbaste um pouco menor ela tiver um desbaste muito aqui em cima você corre risco de quebrar a faca na hora de cortar mas o que não pode acontecer esse desbaste ser muito pequeno porque aí é a mesma coisa que você bater com a parte de cima da faca né e por último mas não menos importante às vezes a gente faz um desenho aqui na peça e aí a gente vai cortando né então a gente chega lá com a esmerilhadeira e vai cortando cortando depois vem retirando o que acontece que às vezes a gente passa desse risco e às vezes quer deixar aquele passado pra lá a não tem problema não isso não pode acontecer toda vez quando você vai cortar você tem que cortar aqui só é um pouco antes do risco você não pode passar não pode chegar no risco depois você vem com o disco de desbaste e acerta se você passar sem querer você vai ter que ir com o disco de desbaste tirar todo o material que tá é até o nível do rio do corte que você fez a mais aqui ó você não pode deixar aqueles cortezinhos aqui para dentro no cabra lá em qualquer lugar porque aquilo ali é um ponto de possível quebra se a faca for quebrar ela vai quebrar naquele lugar então não passe do risco sempre corte um pouquinho menos e vai lixando até chegar onde você quer se você gostou deixa o like se inscreve e comenta aqui embaixo quais são outros erros que eu ainda não falei nesses dois episódios para que a gente possa conversar no próximo vídeo até o próximo pessoal E aí